Boa noite, meus amigos, são 18 horas e 36 minutos aqui em Minas Gerais e quem vos fala é o jornalista de Guilafetá, jornalista, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresas, radialista e general manager em futebol e, a coisa de 15 minutos, tomamos conhecimento, né, do resultado do tão badalado jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Fico satisfeito porque aqueles que me acompanham no YouTube e também no Facebook devem ter lembrado de mim quando hoje o Dudu foi marcado por um menino de 20 anos da base do Atlético e chamado Rubens. E aquela jogadinha que eu sempre falei aqui, aquela jogadinha que o Dudu faz, joga com violência pra dentro da área e bate ou bate num zagueiro, faz contra, ou então entra o Rony, o corredor Rony, que faz gol, não deu certo. O menino Rubens simplesmente tomou conta do Dudu. A única falha do Atlético foi uma infelicidade do Alonso na hora de dar o passe para o meio-campista da Jair e aí a bola caiu nos pés de um palmeirense e deu oportunidade para o centroavante do Palmeiras perder um gol feito, como se fala na gíria esportiva. A mesma coisa aconteceu com o Ademir, porque o Ademir ainda não saiu do América. Ademir, faltando dois minutos para terminar a partida, ele recebeu um filé com fritas e talvez até um chopinho, ou um vinho para melhorar o clima e chutou para fora, quando ele poderia ter tranquilamente jogado no canto ao contrário do goleiro e pronto, marcaria um golaço. E o que se viu também foi o Palmeiras mais uma vez contra o Galo entrar com três zagueiros. É, se cuidando. Bom, ninguém pode falar agora que o Palmeiras empatou, é porque foi o Palmeiras que empatou com o Atlético, não foi o Atlético que empatou com o Palmeiras. Porque o Veiga saiu com 13 minutos de jogo. Não, o Palmeiras tem vencido aí, vencido partidas dando de oito. Ué, e por quê? Ué, a prova é que tem elenco. E o Atlético jogou sem também alguns bons elementos, como o Zarate, Kenyon, Vargas. E o Palmeiras conseguiu empatar no Atlético. Está melhorando, hein, Abel? O grande selecionador, Abel. Está melhorando. Agora, você que está me assistindo, não perca, não perca aquele programa que começa, aquele programa esportivo que começa às onze e pouco da manhã, entendeu? Que é exatamente a arquibancada aberta. É, porque ali todo mundo é palmeirense, principalmente um ex-jogador que era um verdadeiro ciscador e que naquela época foi para a seleção porque naquela época os clubes brasileiros mandavam na seleção. Então, tinha que ter dois do Vasco, três do Palmeiras, não sei quantos do Flamengo e ele foi para a seleção. Depois foi vendido. Trinta e seis milhões de reais na época, nem sei se era reais, nem me lembro mais, troca toda hora a moeda, trocava toda hora a moeda. Foi embora, mas para um clipe pequeno da Espanha. E hoje está lá, entendeu? Comparando o Hulk com outros jogadores, não tem que comparar o Hulk com ninguém. Ele tem que ser exatamente um profissional, já que ele senta ali como jornalista, como comentarista e tratar exatamente o futebol como deve ser tratado. E não querer, querer deixar o futebol mineiro em segundo plano, como foi feito na sexta-feira. E o Galo foi lá e o Palmeiras não conseguiu empatar com o Galo. Conseguiu empatar com o Galo. Então, está aí uma prova de que futebol se resolve dentro de campo. E, acredite se quiser, o Corinthians jogou na retranca 95 minutos contra o Atlético de Goiás e conseguiu vencer com um gol de cabeça do lateral direito. Mas jogou na retranca 95 minutos e é líder do campeonato. Com o campeonato paulista, não. Com o campeonato paulista, paga. Não, o senhor está perguntando se é o campeonato paulista. Não, é o campeonato brasileiro. Logo a seguir, vem quem? O Palmeiras. E, por uma questão de números de gols, vem lá o SDI, o Atlético Mineiro. A partir do segundo turno, o futebol mineiro vem muito mais forte. Muito mais forte. E o programa Arquibancada Aberta não vai ter muita sorte em audiências. porque colocar três zagueiros para marcar o Hulk, ainda mais dando pancada, pancada, entendeu? O Hulk, depois do jogo, deu uma entrevista e falou que ele foi parar no STJB e por que o Murilo não iria? Se o Murilo deu pontapé nele, aonde está o VAR? Aonde está o VAR? É isso mesmo, o Hulk. Tem que botar a boca no trovone. E eu ia realmente assistir a partida e foram desleais demais. Porque ninguém marca homem a homem o Hulk. Não. Time nenhum, melhor dizendo, time nenhum marca. Sempre bota três. E sempre que um dos três bate. E bate forte. Houve até um lance lá interessante que a Câmara focalizou. O Hulk falou, não abate mais forte porque está fraco ainda. É isso aí, meus amigos. Aquele oba-oba do Arquibancada Aberta. Aberta. Acabou por aí. E acredite se quiser, o Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro Série A. Aquele abraço. E vamos continuar batendo aquele papo aqui no nosso canal. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Obrigado.